oi sou big boys então eu mereço entrar na casa que a gente quer que eu sou autêntica entendeu adoro um barraco e assim apesar de eu ter sexo a pio e ser irresistível eu não pretendo formar casal lá dentro que a gente quer que eu acho que casal prejudica a nossa passagem pela casa que a gente quer que eu resolvi que eu vou me inscrever no big brother vazio aliás para não se inscrever não faz a sonsa não e se inscreve no canal do mundo muito show tá dá uma curtida nesse vídeo uma compartilhada uma comentada não faz a maru quem agora eu vou entrar big brother que a gente vai ver que eu tenho um super preeixo resquisito tá eu tenho carão eu tenho corpão eu tenho carisma agora eu tô com uma dúvida danada que eu não sei o que eu faço com a minha maquiagem mas eu sei já sei quem é que pode me ajudar ali ali corre pra cá oi briti tudo bem tudo bem garoto como é que tu tá ótima 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 ai que bom tá ali você me arrumei aqui pra mim falar com você me maquiei tudo eu tô vendo agora me explica esse negócio aí no teu braço é o que duas pombas é uma boia que que é esse é vestido é uma parece dois alfazes e aí você quer as mãos da do corpo dizia se você quiser eu te empresto a isso que eu tô com medo disso também eu não tenho roupa para ir na padaria para entrar no big brother tá preocupada aí depois não é a jeito tem truque para tudo vou fazer uma mala e mandei pra você para você arrasar lá dentro ai garota olha eu não sei nem como te agradecer e assim eu tenho certeza que as roupas vão dar cada dia que a gente tem o mesmo corpo quase que vai servir lógico vai servir se não servir eu mando a costureira dar uma apertada que pode ser que ficar arguminha é verdade não é é verdade você manda ela dar uma esprezinha assim que eu acho que vai deve ficar apertado mesmo é que a gente tem mais feito que eu não tenho não sei claro não quase super coloquei silicone agora agora mas acho que a gente veste mesmo número mesmo acho que pode ficar de boa então fechou arito é maravilhosa mas a minha preocupação mesmo sabe que é garoto eu não tô sabendo a maquiais que eu faço para fazer esse vídeo da descrição eu não sei se eu faço uma maquiagem de barco se eu faço uma coisa nude se eu mando nude big boy tu sabe me dizer se o seu big boy aceita nude não pode vai ser um videozinho dedicado lá que você vai conseguir mas assim a sua make para o seu vídeo eu acho que vai depender muito do que você quer mostrar de você sabe então acho que você pode apostar numa maquiagem mais levinha pode fazer tipo assim as correções daquelas coisas que você não gosta no seu rosto com a olheira espinha cara entendi tudo entendi então assim vou fazer uma maquiagem para mostrar quem eu sou de verdade sim mas é claro que vai fazer uma coisa para tipo assim melhorar o que já é sabe para realçar a sua beleza mas sem exagero vai ser difícil que eu acho que melhorar o que essa minha cara já é perfeita gente já é tão perfeita né sem defeitos perfeitos a pele já fiz tá assim já foi fechado mas que minha pele já é péssimo e nem precisa de muita coisa não precisa menino tá acredita que eu acordei assim aí aqui ó que eu fiz também com big brother eu fiz essa sua baseira de rena não sei se dá para tu ver agora rari vou começar eu vou fazer um bruxi um bruxi uma coisinha discretinha aqui que eu faço com um batonzinho uma coisa pouca rari pouquinho mas isso aí é super válido viu batonzinho para quem não tem blush em casa passa um batonzinho ó abrem e vocês vão ó deixa eu mostrar para mim lá de casa fica com o cabelo bonitinho hein não é só a maquiagem não não aqui cabelo já já preparei fiz hidratação maravilhosa quando eu sei que fazer hidratação tu não percebeu não vou usar um brilhinho também em cima assim só para dar aqui ó ó vê como é que fica não vai ter para ninguém não vai ter para ninguém não é e tu sabe bem de mais que a gente que tu tá sabendo que tu tá namorando com um DJ né sim você viu mas até hoje eu não tive oportunidade de ir para a festa com ele então sério não aliás ó é mesmo eu vou te parar ainda é teu aniversário não mas tu tá ó te parabéns hein que neto que tu arrugou e queria vem cá esse neto não teu arrugou me apresentar não pena que os irmãos dele são bem mais novinhos que ele porque senão eles iam brigar para ficar com você viu eu tenho certeza rara eu tenho certeza disso querida tô acostumada com essa briga com essa discuta o pessoal fala assim ah é de graça é só nem injeção na testa a gente tomou até de graça injeção na testa mas tu vai ver aí meu filho o preço para tu espetar um botox ali na tua testa dá para a hora da morte quando você for pro bbb e ficar muito famosa depois você vai sair de lá e vai começar a fazer várias coisas de graça você vai ver ai gente não estou gritando ai eu vou fazer isso tudo eu vou tirar a gordura daqui vou corar aqui vou fazer da enxaqueca vou fazer da sinusite vou fazer da porra toda quando me olhar para quem é você british free e esse povo o rari esse povo que vai para a internet que gosta de encher o saco como é que é hater hater para aí comigo como é que tu reage nessa situação tu faz a fina e ignora ou tu varar e desce o barraco e responde eu já fui daquela que fazia a fina sabe que olhava e ignorava hoje em dia eu já vou lá e respondo sabe porque eu acho que a pessoa fala o que quer então ela vai ouvir o que tem que ouvir né aqui mas como é que era quando tu saiu quando tu saiu assim que tu saiu lá do big brother era pior essas coisas agora já tá já tá mais suave ou não quando eu saí do big brother até que eu não tive muito hater não sabia eu acho que eu fui adquirindo mais haters assim quando eu passei a crescer mais ainda sabe porque parece que o seu sucesso incomoda as pessoas é difícil é menina é isso que eu fui pensando mas ó comigo não tira varia não é ruim hein ah querida lá de onde eu venho vou te chamar para me defender dos haters tu quer ser minha amiga rari quero ai é bom então depois tu a gente troca um mate alguma coisa a gente marca alguma coisa depois da quarentena né que agora não tá dando pra marcar nada mas depois a gente marcou assim é tá ô rari e assim quando tá assim com o boyzinho assim tu fez aquela makezinha acordou tipo 5 horas da manhã foi lá fez aquela makezinha voltou do fim de chico tava dormindo quando acordou preana tu já fez isso quem nunca fez isso eu acho que todo mundo já fez isso ainda mais quando você tá começando a conhecer o boy eu tipo assim eu não levava um monte de maquiagem mas eu sempre colocava um pózinho um blush na bolsa ai antes dele acordar eu ia lá e passava e deitava e fingia que tava tudo certo só que depois que você pega intimidade ai você já acorda assim babando nele fazendo tipo assim horror ele tá te achando linda agora eu já já não faço isso mais não mas eu já fiz muito isso já também você né ô rai sinceramente né te pegando de qualquer ângulo amor de cima pra baixo de baixo pra cima da esquerda pra direita da direita pra esquerda não tem nada de errado ai aquele pequenininho teu né ô que tu colocou ó que botou caraca maruca a rede ficou uma duca contigo eu orei eu falei que que é isso até eu fiquei balançada eu falei acho que eu tô apaixonada agora quero ver vamos lá pro quadro raio cheio da brit vamos lá já consertou chinelo com prego? já demais quem nunca atravessa o prego assim no negócio vamos lá próxima pergunta já guardou feijão no pote de sorvete? e até hoje até hoje confundo sorvete com feijão lá em casa agora aqui em casa a gente nunca corremos risco também de tipo abrir o pote achando que a sorvete pega feijão porque a gente não tem sorvete então a gente orou o pote a gente já sabendo que é feijão mesmo já tomou sol na rage rari? já demais lá em casa não tem rage não mas o quintalzão é bem grande sabe? até no meu vídeo do BBB que eu me inscrevi eu coloquei um bom vídeo meu lá tomando sol lá no fundo de casa com os cachorros com as coisas tudo misturada aqui em casa a gente tem burragem né? e aí eu tomo o meu sol faço o meu biquininho de fita exorante já guardou sobra de sabonete pra depois juntar e fazer aquele borão de sabonete? eu já fiz isso toda vez sobra um sabonetezinho pequenininho assim ó aí a gente tipo assim nunca termina o sabonete pegando outros aí quando vai ver tem um monte juntado e dá pra juntar tudo e fazer um novinho eu já fiz isso aqui em casa a gente fazendo isso direto a gente reaproveitando tudo querido e ó o povo fala ai que pobreza pobreza é nada querido burra é quem não reaproveita as coisas porque hoje o inteligente é reaproveitar as coisas eu bobeira pensar no meio ambiente pensar nas coisas tudo olha a gente agora aqui ó dando lição de moral pros outros rari quer dizer que a gente não somos só bonita não querida muita fucadurância tem que ser comômica tem que ser criativa é comômica ué o rari finalizei a minha make a minha make tá pronta eu tô maravilhosa eu tô sofrendo quer dizer que aqui em casa a gente não tem o ar maravilhosa já faz o seu vídeo agora porque você tá te ensinando impecável então eu vou fazer meu vídeo vou aproveitar essa energia toda eu vou fazer meu vídeo ai o rari torce pro seu big boss gostar de mim sabe pra ele me aprovar pra eu entrar torce pro minha torce pode deixar vou pedir muitos votos pra você vou fazer tipo assim campanhas pode deixar se você for pra lá já tem a minha torcida ai já ganhei então o rari como tamo acabando infelizmente a gente tamo acabando o nosso tempo tá acabando eu adorei tá aqui contigo eu também agora eu costumo terminar o programa aqui pedindo a convidada pra dar uma frase uma parada amiga um pensamento de incentivo pro público que tá em casa então eu queria que tu desse uma parada amiga um pensamento pras maruca que os marucos que tão em casa que querem subir na vida mas tão com preguiça de subir escada e vão de elevadores preguiçosos o que que tu tem pra falar pra eles? larga a preguiça de lado comece a fazer as coisas a partir de agora acredite primeiramente em você tenha fé que você vai conseguir todo mundo consegue tudo é só você sonhar acreditar naquilo e correr atrás que não tem erro que vai dar tudo certo isso olha eu fiquei até emocionada aqui cara que paradas tá vendo o negócio do BBB eu acreditei muito que eu ia entrar tipo assim eu me inscrevi já falando eu vou entrar nesse negócio eu peguei e me inscrevi e me inscrevi acreditando e mentalizando aquilo 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 e aí deu certo e é assim que acontece na vida você tem que acreditar pra dar certo não pode ser só basta acreditar a gente vai dar uma chucha ela pra gente desde que a gente ia pro partinho dela não é isso? isso amei 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 tá aqui contigo você é maravilhosa é linda apoteótica entendeu? e continua postando tuas fotos lá na rede maravilhosa que eu tô só seguindo e pegando a tua risica eu fico só imitando em casa a esposa que tu faz tudo que tu faz, imito tudo tá? obrigada marucas obrigada marucos que estão em casa espero que vocês tenham gostado tenho pegado a visão aqui ó da make certa que é pra fazer e ó não esquece dá um like comenta e espero o próximo vídeo que daqui a pouco a gente tamo junto não vai perder tá marucos? beijo beijo beijo